Eu venho trabalhando bastante com diversidade e sustentabilidade. Eu penso em como que a minha experiência, o que eu aprendi ao longo da minha carreira, poderiam criar um impacto positivo na vida das pessoas. Eu trabalho desde os 15 anos, todas as coisas que eu consegui, eu consegui trabalhando duro. Mas eu tive muita sorte também em ter apoio de pessoas bem instruídas, queridas, que queriam o meu bem, que me ajudaram muito. A nossa carreira não é linear. Quando a gente se forma, a gente pensa, vou entrar como analista, vou virar gerente, depois eu me torno diretor. E na verdade a vida não é tão controlada assim. E as nossas prioridades também vão mudando. O importante é que a gente sempre se mantenha fiel ao que a gente acredita, ao que a gente entende que seja importante e que a gente possa sempre fazer o bem. A motivação, ela vem de dentro. É importante a gente saber o que importa para a gente, o que a gente quer criar, qual é o legado que a gente vai deixar, qual é o nosso propósito. Essas coisas todas parecem muito intangíveis, mas quando a gente tem clareza em relação a isso, é muito mais fácil a gente escolher os caminhos. O mercado de energia tem uma proposta super bacana, que é realmente trabalhar a sustentabilidade e garantir que as pessoas vivam num mundo melhor. Energia é um insumo fundamental quando a gente pensa do ponto de vista de desenvolvimento de um país. Pensando em energia, eu gostaria de pensar em energia sustentável. O planeta é um só e é importante que a gente cuide desse planeta e das pessoas que estão nele. O planeta é um só e é importante que a gente conhece.